Vamos agora observar um embrião humano para analisarmos a sua morfogênese externa. É a série 12, modelo 1. Vemos nesse embrião, similarmente ao que vimos no embrião anterior, a presença dos membros superior e inferior. A presença da projeção dos somitos, que já começa a se diferenciar nas vértebras. Entre o membro superior e a projeção dos somitos, temos a presença da projeção do rim mesonéfro, já se diferenciando. Aqui, abaixo do membro superior, temos a presença da saliência cardíaca, onde está se desenvolvendo o coração, e da saliência hepática, abaixo. Na região cefálica, temos a presença do placódio auditivo, a nível do mielencefalo, a presença das diferenciações do primeiro arco branquial, indicado em amarelo, mais próximo da região cefálica, o processo maxilar, e indicado em azul escuro, mais próximo dos arcos branquiais, o processo mandibular. Aqui temos a presença do placódio óptico, e aqui o placódio nasal já se diferenciou em três regiões. Em verde, o processo nasal lateral, em vermelho, o nasal medial, e aqui temos, em marrom, na região frontal da cabeça do embrião, a presença do processo frontonasal. Por último, podemos observar também nesse embrião, o epitélio amniótico, que vai revestir o futuro cordão umbilical. E, internamente, podemos ver uma região indicada em rosa, é o mesoderma extraembrionário, que vai fazer o recheio desse nosso futuro cordão umbilical. Vamos agora observar um modelo muito similar ao anterior, o modelo 2 da série 12. Nesse modelo, podemos ver apenas algumas diferenças em relação ao que vimos no modelo anterior. Por exemplo, no membro superior, temos já a presença dos dígitos. O membro inferior, que vai se desenvolver posteriormente, ainda não possui esses dígitos. O cordão umbilical está aqui, com a sua cobertura de epitélio amniótico, e seu revestimento interno de mesoderma extraembrionário mesenquimal, em rosa. A área cardiohepática, com desenvolvimento do coração e do fígado, está indicada aqui. Temos a presença dos arcos branquiais, e aqui podemos ver um grande sulco. Esse sulco é proveniente do desenvolvimento do sulco, do primeiro sulco branquial, entre o primeiro e o segundo arco. Esse sulco, nesse momento, é chamado de seio cervical, e, posteriormente, vai dar origem ao conduto auditivo externo. Ele se encaminha e alcança o placódio auditivo, que, posteriormente, vai formar as outras regiões do ouvido. Vemos aqui também a presença do processo mandibular em azul, no limite entre o seio cervical e o segundo arco, ou arqueóide. A presença do processo maxilar em amarelo, a presença do processo nasal lateral em verde, do processo frontonasal, desculpa, do processo nasal medial em vermelho, da foceta olfatória no meio de ambos, e, à frente, o processo frontonasal em marrom. E, por último, a presença do placódio óptico aqui, a partir dessa expansão do epitélio. Vamos, agora, passar a observar, na série 13, as diferenciações a nível da face do embrião. Vamos começar. Podemos ver, nesse modelo, da cabeça do embrião humano com cinco semanas, a presença do processo frontonasal indicado em marrom, os processos nasal medial em vermelho e nasal lateral em verde, tendo no meio de si a foceta nasal, o processo maxilar em amarelo e o mandibular em azul. Note que ambos os processos maxilares ainda estão separados, mas que os processos mandibulares já estão em franca união. Temos aqui, também, a presença do segundo, terceiro e quarto arco, e, entre eles, a presença dos sulcos branqueais. Lembramos, devemos lembrar que, esse primeiro sulco aqui, abaixo do processo mandibular, vai formar o seio cervical, que vai contribuir para a formação do ouvido externo. Temos aqui, também, abaixo do processo frontonasal, a região do estomodeu. Vamos observar esse mesmo modelo, agora, pelo lado não colorido. Aqui, podemos ver a foceta olfatória ou nasal, a ligação entre o placódio óptico e a foceta olfatória, é denominada ducto naso lacrimal, aqui. Podemos ver o segundo arco e o terceiro arco aqui. Esse seria o segundo sulco, e esse seria o primeiro sulco, e esse seria o segundo sulco branqueal. Vamos, agora, observar um detalhe dessa figura, para vermos que, entre os olhos e a foceta nasal olfatória, temos o ducto naso lacrimal. A continuação desse é o estomodeu, então, na região abaixo do processo frontonasal e dos processos nasais mediais. Vamos passar, agora, a observar o modelo 2 dessa mesma série, série 13, modelo 2, um embrião um pouco mais adiantado em seu desenvolvimento, com seis semanas. Podemos ver que o processo frontonasal está diminuindo, devido à migração dos processos nasais mediais e nasais laterais para a região frontal. Por isso, o estomodeu vai ficar menor. Aqui temos os ductos naso lacrimais, indicados entre os olhos e a foceta nasal olfatória. O processo maxilar, indicado em amarelo, ainda está separado em suas regiões direita e esquerda. O processo mandibular já está unido. E aqui temos a região do segundo arco branquial. Aqui temos, portanto, a região do estomodeu, representada, agora, de uma forma mais reduzida. Ainda, sim, presente entre os processos nasais mediais e o processo frontonasal. Podemos ver, nessa mesma figura, agora, a partir de uma visão lateral, o olho em formação e o ducto naso lacrimal, indicado aqui. O segundo arco e o terceiro arco podem ser vistos também nesse modelo. Aqui, portanto, temos o ducto naso lacrimal, entre os olhos e a região da foceta olfatória. Passando, portanto, abaixo do processo nasal lateral. Vamos, agora, observar a série 13, modelo 3, com um modelo da cabeça do embrião com oito semanas. Última semana embrionária. Podemos ver que esse modelo já tem uma estrutura muito similar ao feto a termo. Apenas que os olhos, apesar de estarem com a disposição frontal, ainda não estão totalmente na frente do rosto. E estão ainda com a implantação um pouco mais baixa. O mesmo pode ser dito das orelhas. Aqui temos o processo frontonasal, que vai contribuir para a formação dos ossos frontais e dessa região à frente da cabeça, e também para o ápice do nariz. O processo nasal lateral vai formar as asas do nariz. O processo nasal medial vai formar a região interna do nariz, por exemplo, o septo nasal. E vai contribuir para a formação da região mediana dos lábios superiores. Esses lábios superiores, em sua posição lateral, vão ser formados pelo processo maxilar. O processo mandibular vai contribuir para a formação da região inferior da bochecha, inclusive o osso mandibular e a região aqui dos dentes. e também do lábio inferior. Aqui temos também indicado o pavilhão auditivo externo, ou meata acústico externo. Resultado da atuação do processo mandibular, juntamente com o segundo arco. Aqui então podemos ver que o processo mandibular vai contribuir para a formação da região um pouco mais central e basal aqui do pavilhão auditivo externo, enquanto a sua região posterior vai ser formada pela atuação do segundo arco. Espero que tenha ajudado vocês no seu estudo. Até a próxima e obrigado.